O Taboão, César, tenta girar no meio da defesa, aplica pela bola ali o Rafael, sobrou de novo no César, tentou girar bem, vai tentar bater, defendeu Paulo! Equipe do Taboão e já recupera, tapa na bola o João Lourenço, já chegou de novo no César Augusto, já tentou girar, batida do Suzano, passe mais atrás, já dominou ali o cabelo número 10, o Hamilton, já achou bom lance para o João Lourenço, o César Augusto! João, já tentou de falar, ala! Um Taboão, abre o placar, o camisa número 31, Nicolas, 1x0 Taboão, João Vitor, vem Rafael, defendeu! O período do 0, o Aderson Zano, 1 Taboão, De Paula, bateu travado, briga nela, De Paula vai bater direita, a bola sobrou do João Vitor, bateu de longe, Vitinho! Para cima do Nicolas, abriu um bom lance para o João Vitor, tentou de ver para o Nicão, tentou, agora escapou, recuperou o César Augusto, é contra-ataque do Cates, abriu para o capitão João Lourenço, na cara do gol! Nicão, Rafael, abre a quina de direita com De Paula, De Paula, bom, passe por dentro com o João Vitor, tentou girar o João Vitor, bateu! Lateral para o Cates para desespero da torcida do Suzano, vem João Lourenço, Paulo, 1x11 para terminar o primeiro período, a torcida do Suzano pede para subir a marcação, lindo o drible do Nicolas, e uma bomba, Paulo! A bola vai chegando, o Hamilton vai bater de longe, a bola subiu o começo de meta, dobrado, Hamilton, João Lourenço, volta de novo ali com o Hamilton, de novo com o João Lourenço, 23 segundos, vai bater de longe, Paulo! Escapou o João Vitor, agora escapou o dele, é lateral para a equipe do Adesuzano, Rafael, tem espaço, fez uma bomba! Fazer lançamento, já dominou ali o Cauã, tenta girar para cima do Kaique, bateu cruzado, a bola vai chegando! A bola sobrou com o Rai, tem pertinho dele o Caio, tem aberto o Kaique, ele balançou, tirou da camisa, acelerou na frente, ali com o caminho número 8 com o Lucas, bateu! Consigo distinguir ele os números, eu acho que é o Rafael mesmo, Lucas, abriu o Rai, bateu o Rafael, a bola sobra com o Cauã, abriu na direita, boa bola, já dominou ali o Matheus, Matheus, soltou no corredor para o Nailton, a bola não saiu de desabitragem, jogada, bateu para fora! Deu para a compra, saiu o Lucas, 1 na barreira, ele pega bem, bateu! Salvou em cima o Ancena, 9 segundos, 8, vai terminando o segundo período, pressão do Kaique, arrastou o Nailton, lá vem o Kártis, Nailton, na cara do gol! Corta no meio do caminho, lá vem de novo o Taboão, tenta o passe, De Paula, Nicão, tá de frente, Nicão, cortou, vai fazer um golaço na trave! Nicão, lá vem Nicão na habilidade, tentou o passe, corta no meio do caminho ali o Nicolas, bola sobrou, um não para o De Paula, De Paula ali, perna esquerda para fora! Nicão, domina, põe no peito, tentou uma caneta, bora escapulir o De Paula, uma bomba na trave, não entra! Tentou arrastar para o meio, Enzo, boa bola, achou no João Vítor, João Vítor já fez um gol, tentou girar, vai sair o goleirão! Enzo, a bola vai saindo, é tiro de canto, já cobrado! Doze, Costela, Hamilton, já cortou para o meio, deixou para trás o Enzo, já limpa o meio, César Augusto nas mãos do Rafael, César Augusto, pisa, tenta girar, briga pela bola ali o Nicão, a bola vai sobrando ali com o Hamilton, abriu o bolão para o João Lourenço, Rafael rebateu, vai bater o Henrique para fora, lateral para o Adesuzano, Nicão olha para frente, tenta cobrar rapidinho, já cobrou, Costela, Enzo, vai bater de longe, De Paula, tem um na barreira, vai bater uma bomba para fora, chegou cortando o Hamilton, a bola sai para o lateral, lateral para a equipe do Adesuzano, De Paula, tem espaço, vai de longe uma bomba para fora, vende para o César Augusto, já do minuto, então de pé de pé na esquerda, passe mais atrás, lindo o corte de João Lourenço, lá vem o tabuão, tem espaço, uma bomba! Que jogador, João Lourenço, Nicão, lindo o drible para cima dele, uma bomba, a bola teve desvio no vintinho, está cavada, a bola chega primeiro cortando ali, De Paula, já abriu com o Rafael, tem espaço o capitão, Nicão, deixa eu passar para o De Paula na cara, no gol! Visou, travou, vai tentar bater, perdeu o Nicão, agora contra-ataque, abriu para o Nicola, dominou, abriu para o César Augusto! Rafael, no corredor do De Paula, de novo atrás com o Rafael, a defesa do tabuão está desorganizada, Nicão, uma bomba, a bola teve desvio, tem de longe ou não, não é, só remessa de meta? Enzo, já abre o Nicão, já tem 3 para 3, agora chega a vantagem com o Rafael, uma bomba na trave! Rafael, tem aberto aqui na esquerda o Enzo, é para ele, o Nicão está no fundo, é para o Nicão, dominou, cavadinha, vintinho! O Nicão tentou cavar, defesaça do vintinho, Enzo, Rafael, Enzo, tem espaço, vai de bico, vintinho de novo! Vem ali o João Lourenço, uma bomba! Nicolás, bico para frente, opa! Tchau! Tchau! Tchau!